Energia solar. O mesmo boletim do Ministério de Minas e Energia mostra que ao final de 2014, o mundo atingiu uma potência instalada de geração de energia solar de 180 gigawatts, 40,2% mais que em 2013. Os dados apontam também que em dois anos o Brasil vai estar entre os 20 países com maior geração de energia solar do mundo. Os cinco primeiros em potência instalada são Alemanha, China, Japão, Itália e Estados Unidos, que respondem por 70% do total mundial nesta fonte.